aí pessoal aqui vamos aprender a usar eu que peço esse é o instalador aí que você pode baixar aí no site do baixa aqui vamos acessar em português deixa eu ajeitar aqui clique em avançar aceita o contrato eu aceito clique em avançar avança é o que o meu criou aqui que já estava já tinha criado então se você só dá um avançar aí desassocia cria um ícone na área de trabalho inicialização rápida avança avança tira aí o visite plug-ins concluir pronto instalado no pc deixa eu ajeitar aqui aí dois cliques para nós abrimos deixa ajeitar aqui então aqui você tem o primeiro acesso em new ele vai pedir para você criar sua senha master password você vai acessar eu o que pesta um cada um tem sua senha é que eu vou fazer como roberto carvalho diferenciando maiúscula de minúscula dá um ok tira o id aí você pede para ele pede para repetir a senha confirmar aí a senha escreve aqui você tem o id que você vai visualizar a sua senha dá um ok aí então tudo criado acessando eu vou aderir um novo grupo que não faz parte da nossa testa aqui eu vou criar o tipo de sobre a tíbia principalmente e cria um ícone principal aí do que pespa não ser hackeado Você seleciona um ícone Dá um OK Vamos selecionar o Linux Pronto Seleciona ele e clica aí na Dd Entry A título Você põe o nome do char Isso aí, lógico que você pode colocar Outras Outras coisas como e-mail Conta de banco, o que faz ele é bem dinâmico Aí o username Você coloca o account number Então Título você coloca O nome do char Username O account number Password, o password normal Aí Sargento Psytrance Sargento 23 A senha Ele pede para você repetir a senha Aí você tem o id lá Deixa sempre minimizado Criptografado Aqui você tem o URL Você pode colocar aí o site do seu char O flagão Tudo mais O pessoal está criando bastante Orkut Então você coloca aí o link do seu Orkut Aí lá no No programa você dá um clique e já abre A página do seu char Você também pode colocar para inspirar a senha do seu char Eu coloco de 15 em 15 dias Então assim, caso acontecer alguma coisa Acho que em 15 dias é bem legal Dá um ok Aí ele pede para você salvar a sua senha Para ficar Lógico que é bem seguro Aqui ele pediu para mim confirmar Mas é porque eu já tinha criado Aí então está pronto O char está aí Você pode ADD mais vezes Clicando em ADD Enter Deixa eu abrir o TV aqui Então aí você Acessa a Enter Game Só que não insere nada Deixa maximizado Abre o KeyPass Cuidado para não minimizar ele Que depois eu vou explicar mais depois porquê Então deixa aí Deixa eu acertar aqui Então você vai acessar a conta do Sargento Psytrance Você tem a opção com o botão direito A Perform Autotype Ou Ctrl V Então você pode selecionar lá O Sargento Psytrance E dar um Ctrl V Ou acessa aqui Esse ícone Esse ícone vai dar 10 segundos para você inserir a senha manual Então está expirando assim Em 10 segundos a senha expira É uma segurança também Que o KeyPass faz para você Então vamos fazer um testinho aí Tudo certinho Eu prefiro selecionar meu char Seleciono ele E dou Ctrl V Automática a senha inserida Passa o dele e dá um OK Tudo automático Lógico que essa não é a senha do meu char Então ou você clica com o botão direito A DDA Performance Também vai automático Ou você pode acessar no modo manual Você clica nesse ícone E acessa o Continuum Ctrl V Acessa aí Ctrl V Volta de novo na tela Essa chavinha aqui Password Ctrl V E dá um OK Aí você escolhe o jeito que você quer Eu prefiro dar um Ctrl V Que é mais fácil Seleciono ele Dou Ctrl V Vai direto Se você minimizar Como eu falei anteriormente Ele vai para o Para o cantinho do relógio aqui Você pode acessar ele daqui É uma segurança que ele faz Você dá um dói clique nele Ele vai pedir a senha novamente para você Para que outras pessoas Quando chegar perto Você minimiza E a pessoa não pode acessar Porque se ela não tiver a senha Ela não acessa a sua conta Então aí Roberto Carvalho Dá um OK Então abriu Você pode acessar também outras contas É bem legal esse programa Você pode acessar e-mail Conta de banco Todas as Tudo que necessitar senha Aí pessoal Vamos aprender outras funções aí do QPASS Você tem backup aí De todo o seu sistema General Todas as internet e e-mail Vamos simular um e-mail aqui ADD Entry Título O nome da pessoa aí Eu vou colocar o meu Vaguinho Senha do vaguinho Username Aí você coloca o e-mail seu O vaguinho Opa Uma letra maiúscula no início Deixa eu apagar Wagnerguardia Arroba terra Ponto com ponto br O e-mail Username Você coloca o e-mail Nunca esquecer do ID Sempre deixar ele criptografado Para vocês Mas aqui eu vou deixar Visualizado Apaga esse daqui Que já vem já Vaguinho A senha do e-mail Terra Aguinho 123 Isso aí pessoal Tudo igual aí O do Sargento Psy-Transe Dá um ok E-mail já está criado Para você acessar a mesma coisa Acessa ele Ctrl V Vamos simular mais um aqui Se você quiser fazer um Lá 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 Mais um pouquinho A senha vai deixar a mesma Dar um ok Você criou aí uma segunda opção De e-mail Então Como não existe Vamos apagar ela Você também pode Apagar Se você errar em alguma coisa Deixa eu apagar Isso aqui que não existe também É isso aí pessoal Homebank Internet Network Senha de rede Senha de Windows Pode criar para tudo aí Ou você pode criar mais um Aqui você Pode acessar mais uma conta Então outras pessoas Da sua casa Podem ter acesso também Que ele pede para você sair aí Da sua senha Você diz que sim Ele vai pedir uma senha Igual no início É isso aí pessoal Que pesa É bem legal de usar Espero que vocês gostem Sargento Psytrance Mundo Shivera Falou